É um presente aí do Brandão, nosso estagiário americano agora aqui, dezembro de 2011. Que presente o senhor ganhou? Ganhou um presente numa lanterna. Deixa eu ver. Uma lanterna. Acende ela aí pra gente ver se funciona. Uma lanterna. Esse presente. Ih, rapaz. Lanterna boa, hein? Boa. Céu, vamos ver. Boa, lanterna bonita, hein? Bonita a lanterna. Foi o Brandão que deu, né? Brandão, Brandão deu a lanterna. Presente, presente. Qual é a marca? É, Rayovac. Rayovac? Rayovac. Americana. Americana, bacana Rayovac. Aí eu conheci um homem aí, um senhor, já faleceu, já é falecido, o Antônio Correia. Ele falava que a pilha, a pilha Rayovac, ele não falava pilha Rayovac, ele falava pilha vai ao racha. Ainda falava o quê, senhor, pilha boa, pilha vai ao racha. Não era Rayovac, não? Não era Rayovac, não, é vai ao racha. Vai ao racha. Confundiam nós? É. Ele já faleceu, morava aqui em solidade, tinha um sítio com solidade, então o pessoal ria muito com ele, achava a graça dele, o modo dele falar, de dizer que ele era também atrapalhado para falar. Pilha... Não, 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 não Obrigado.